Boa noite, Ancheira. Boa noite a você que nos acompanha no Itararé Notícias. Como falamos aqui na semana passada, o final de semana foi de muita intensidade em termos de movimentação político-partidária, apesar dessa crise geral de enfrentamento e de confinamento por conta do coronavírus. Mas o que ditou essa atribulação no ambiente político foi a fatalidade dos prazos fixados pela legislação eleitoral, ou seja, quem queria se habilitar para disputar as eleições deste ano, que aconteceram em outubro, novembro ou dezembro, quem sabe, teria que resolver isso até o final de semana. E muita gente deixou para a última hora essa definição, ou pelo menos para divulgá-la de última hora. É o caso, por exemplo, do ex-prefeito de João Pessoa, ex-senador Cícero Lucena Filho, que acabou um longo casamento com o PSTB e se filiou ao progressista. Cícero Lucena disse que apenas se habilitou para esse processo eleitoral, mas que internamente não tomou a decisão de ser candidato e também entende que as eleições devem ser adiadas por um tempo ainda mais elástico em relação ao mês de outubro. Aliás, o progressista e o avante foram as duas legendas que, em termos de uma pessoa, mais conseguiram agregar lideranças para disputar as eleições proporcionais na capital do Estado. Em termos de Campina Grande, também um suspense em relação à filiação do ex-deputado e prefeitável Bruno Cunha Lima ficou e se arrastou até a noite do sábado. Bruno explicou ao ouvinte, ao telespectador do Itararé Notícias, por que, afinal, resolveu escolher o PSD, o partido do prefeito Romero Rodrigues. Vamos conferir. Olá, Arimaté e a todos os espectadores. Mesmo entendendo que, nesse momento de crise, nesse momento de surto do novo coronavírus, a maioria das pessoas não estão interessadas em acompanhar o debate político eleitoral. As pessoas estão, na verdade, interessadas em que todos nós possamos nos unir para buscar fazer o enfrentamento desse surto e também dos possíveis e já presentes efeitos da crise gerada pelo coronavírus, é importante que o noticiário, sobretudo, o noticiário político, ele permaneça ativo para informar as pessoas a respeito dos últimos passos, a respeito do que tem acontecido. E, nesse final de semana, o noticiário foi ocupado pelo prazo final da lei eleitoral brasileira, no que diz respeito às filiações e à troca de domicílio eleitoral para as pessoas que pretendem ser candidatas nas eleições que, se não forem adiadas, devem acontecer no próximo mês de outubro. E dentre esses anúncios, inclusive foi entregue em primeira mão por você no Paraíba Online, a nossa filiação, a minha filiação ao PSD aqui na cidade de Campina Grande. Uma filiação construída com os aliados, construída com o prefeito Romero Rodrigues, conversada com o senador Cássio, bem falando com os aliados, com os vereadores, já que desde o ano passado eu já havia tornado pública a decisão de me lançar pré-candidato nas eleições que, como eu disse, possivelmente devem acontecer no mês de outubro e que já vinha mantendo contato com os trabalhadores, com a classe empresarial, a classe produtiva como um todo da cidade, com o setor acadêmico, com o setor de pesquisas da cidade, que é tão relevante. E agora chegou o momento de fazer o debate político partidário. E esse debate, como eu disse, apesar de não estar na agenda de prioridades da população, ele tinha que acontecer por força e obrigação da própria lei eleitoral. E aconteceu de forma secundária, lembrando que a nossa prioridade, a prioridade de todos nós agora, brasileiros, é fazer o enfrentamento do surto. E fruto de muito diálogo, de muita construção coletiva, nós anunciamos a filiação ao PSD a fim de concorrer nas próximas eleições municipais aqui na cidade de Campina Grande ao cargo de prefeito. Ainda sou o PSD de Campina Grande, é bom lembrar que o partido fez uma grande bancada já para a atual legislatura na Câmara Municipal de Campina Grande e também consolidou muitas lideranças para disputar cadeiras na próxima legislatura do Legislativo de Campina Grande. Isso atenda à frente o prefeito Romero Rodrigues. No âmbito das oposições, destaque para o Podemos, que é o partido da prefeitável Ana Cláudia Vital do Rego e também o PTB. Esses dois partidos serão os dois pilares da candidatura de Ana Cláudia e a prefeitura de Campina Grande. E a condução e construção de chapas proporcionais consistentes nessas duas legendas ficou a cargo principalmente do senador veneziano Vital do Rego, mesmo ele filiado ao PSB. Outros partidos também conseguiram na reta final amelhar, atrair lideranças. É o caso do Soderedade, que correria o risco de um esvaziamento nessa reta final do processo de filiação. O PSC também conseguiu atrair lideranças políticas para concorrer a vagas na Câmara de Campina Grande, o mesmo caso do PROS e de outras legendas. Essa rearrumação de lideranças e partidos a gente vai mostrando gradualmente para o telespectador do Itararé Notícias. Uma boa noite e até amanhã.